Bom, então, passando então dos sistemas químicos para os sistemas biológicos, em particular eu queria focar em expressão gênica, a minha provocação de hoje é o seguinte, é complexo mesmo, ou só está faltando parte? Porque a gente tem essa definição, essa ideia de que complexidade tem a ver com o tanto ser maior do que as partes, mas o que eu queria provocar hoje é, é possível sequer estudar complexidade ou falar de complexidade antes de conhecer todas as partes? Eu acho que é, mas é essa provocação que eu quero ir colocando para o final. Bom, antes de mais nada, quem somos nós, né, que o labpip mudou para o labpip, que depois mudou para o labpip, mudou para o labpip de novo, eu acho que é um problema no lado, só na impressão do lado. Do mesmo jeito que ele é um jovem pesquisador, um detalhezinho, nós estamos no departamento de computação e matemática, a gente estava na medicina, departamento de genética, quando o departamento de computação e matemática foi fundado, a gente foi convidado para ir para lá, fomos todos nós, eu e as crianças mudamos para lá, as crianças são os estudantes, algumas delas, alguns deles estão aqui, os verdadeiros responsáveis por quase tudo que eu vou contar, são eles, não sou eu, né. Isso é uma parceria com o laboratório do laboratório LabSysme, um laboratório do departamento, é um laboratório que fica no departamento de bioquímica da faculdade de medicina, onde eles, eu digo eles, mas somos nós, nós, eles e nós estudamos essa nova área de sistemas biologia, geobiologia sistêmica, que a gente tinha mencionado logo no começo, e a gente tem um modelo, um organismo-modelo para isso, que é uma arqueia que eu vou apresentar aqui, então a gente trabalha com micro-organismo. Na verdade é um micro-organismo só, por enquanto, mas a ideia é trabalhar com um, ficando mais complicado do que química, mas não tão complicado quanto neurônios, ou sério, uma coisa que fique intermediária. Bom, aquela capa da Science que você mostrou com os cardumes, eu estava na graduação, eu comecei a assinar a Science porque eu achei que era uma revista que nem a veja, tá. Bom, aí começaram a chegar uma por semana e eu não dava conta de ler todas, mas aquela foi uma que realmente me impressionou, aquela edição da Science estava na graduação, ainda foi realmente uma coisa que me trouxe para essa área. Então quando você mostrou, eu quase chorei, mentira, eu não chorei, mas enfim. Mas eu gosto desse insight da Nature aqui, que eles trazem uma definição, eles não trazem uma definição, mas eles mostram o problema que você tinha mencionado no começo, de trazer uma definição para essa área. Não só porque é complexo, mas porque tem esse clichê, essa ideia de que o complexo é quando o todo é maior do que as partes, falou, falou e não falou nada, mas falou tudo. É difícil de realmente definir o que é sistema complexo. Então, eu gosto porque eles colocam realmente, é um clichê definir a área de sistemas complexos desse tipo. Mas é um clichê que funciona, porque é bem isso mesmo. Eu gosto também dessa definição que tem na ScholarPedia, a versão um pouco mais séria. Bom, o Wikipedia é 2.0, digamos assim. E eles comentam sobre a mudança de paradigma, porque essa questão da complexidade não é só porque ficou mais difícil, é importante a gente separar o que ficou mais difícil do que ficou mais complexo. Antes, os antigos e os antigos, os antigos mesmo, eles tinham uma ideia que a gente chama de newtoniana-cartesiana e não é antiga de idade só. É quanto menos você está nessa área, nesse tipo de problemas, mais você pensa como os newtonianos-cartesianos. Quando eu estava na graduação, eu tinha certeza absoluta que o problema era a falta de informação. Que o mundo, por mais difícil que ele seja, ele é regido por leis determinísticas e se eu soubesse tudo, então seria só descrever e pronto. Que era uma questão de limitação nossa, limitação da falta de dados que nós temos sobre o mundo para daí descrever as coisas adequadamente. E não é isso. Esse novo paradigma vai além disso. Os resultados em caos mostram, na área de caos e outras áreas também, mostram que mesmo que você tenha um sistema determinístico, as regrinhas estão colocadas desde o começo, as regras do jogo estão colocadas definidas direitinho desde o começo. Mesmo assim, se você tiver pequenas variabilidades nas condições iniciais, você pode parar em situações finais qualitativamente totalmente diferentes. Mas ainda, você pode perder totalmente o seu poder de previsibilidade. Mesmo as regras estando claras desde o começo. Isso é muito forte. Porque não é só uma questão de que a gente não sabe. É uma questão de que mesmo se a gente soubesse e as regras estivessem definidas, a gente não conseguiria dizer o que vai acontecer. Isso é muito mais profundo do que simplesmente erro de arredondamento. Quando eu comecei nessa área, eu achava que eles não conseguem prever porque é o arredondamento do computador, porque o computador tem uma representação numérica que vai até um certo ponto. Não é isso. Tem resultados teóricos com um princípio de precisão infinita que mostram que você diverge e vai parar em soluções qualitativas totalmente diferentes. Isso é muito profundo. Mas, durante muito tempo, essa foi a resposta das pessoas para essa ideia de complexidade. Que, na verdade, está faltando coisa no seu modelo. E é por isso que você fala assim, estou vendo um fenômeno emergente, alguma coisa que aconteceu que eu jamais poderia ter suspeitado a partir dos componentes. Mas, claro, está faltando um componente que justamente faz aquilo. Se estiver faltando um componente que faz aquilo que você está observando, você vai achar que aquilo que está observando foi uma propriedade emergente das coisas que você conhece. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente que, para você poder falar de propriedades que emergem do sistema, e depois na mesa a gente pode até discutir se as outras pessoas concordam ou não. Para você poder falar de propriedades que emergem do sistema, é importante que você conheça todas as partes do sistema. Para não ter nenhuma hidden variable, para não ter alguma coisa escondida, para não ser alguma coisa que você simplesmente não mediu ainda. E é nessa linha que a gente tem ido agora. Porque, para você saber se o todo é maior do que a soma das partes, bom, você sabe quantas partes são para a gente somar e ver se deu maior do que o todo, eu acho que isso é uma questão relevante para a complexidade, para a gente poder aplicar técnicas de complexidade já sabendo que você está nessa situação. E segundo, se você tem todas as partes do sistema e ele está apresentando comportamento não esperado a partir da análise reducionista de cada uma das partezinhas, o que está acontecendo então? Para onde vem essa propriedade emergente? Acredita-se a interação das partes a essas propriedades. Então, o que a gente estuda, além de outras coisas, o que a gente estuda lá no laboratório é meios de se conhecer todas as partes e estudar a relação entre as diversas partes, a interação entre essas partes. É disso que eu vou falar hoje um pouquinho. Como o professor Roberto mencionou no começo, hoje em dia a gente está na era do omics, tem até paper omics, produção de papers em larga escala, você fala assim, para você agradar o seu... Só que o público deu risado. Cadê as... Vocês têm que estar risado também. Bom, enfim. Nós estamos na era do omics e tem omics para tudo agora. Os principais omics são os genomics, transcriptoma, proteoma, metaboloma, tem de tudo, tem mais. Essa lista não é extensiva, essa é a dos principais. Porque essas são as... Os omics, eu estudo em larga escala, das etapas de processamento de informação clássico dos seres vivos. Seguindo, vocês já ouviram falar do dogma da biologia molecular, que diz que o DNA vai para o RNA, que depois vai para a proteína e assim sucessivamente. Isso não é bem assim, um pouco mais complicado do que isso. Tem interações que vão e que voltam dentro desse fluxo, que não é linear de informação. E a gente tem a informação codificada nos genes, no seu DNA, no seu genoma, que é ativada por proteínas que são fatores de transcrição, que por sua vez fazem... Produzem moléculas mensageiras, que depois vão ser transformadas, que depois vão ser traduzidas em proteínas, que por sua vez vão catalisar reações entre metabólicos, que colocados em rede como um todo e não separadamente. A gente não pode esquecer que o livro do Lênin, o livro de bioquímica, separou aquelas vias para facilitar a prova, para você estudar para a prova. Na biologia não é assim, na célula não é assim, está tudo acontecendo tudo ao mesmo tempo, está tudo integrado. Você imagina que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, de forma acoplada, às vezes você pode supor desacoplamento, porque as taxas são suficientemente diferentes, ou às vezes você não pode supor, só está separado em capítulos para a gente poder estudar para a prova. E o que a gente quer fazer é entender um organismo, um organismo, nesse caso um organismo unicelular, como um todo. Para você entender ele como um todo, você precisa acoplar todas essas camadas de informação e precisa olhar o máximo possível, precisa medir o máximo possível os elementos de cada uma dessas camadas. Esses homics, eles não nasceram iguais também. Os genômics, ele é muito mais fácil de fazer, digamos assim, do que um metabolômics, por exemplo. Quando você fala metabolômics, você está querendo estudar todos os metabólicos de um organismo vivo em larga escala. Mas todos é sujeito à disponibilidade, à sua tecnologia do momento para medi-los. Então quando a gente fala todos no metabolômics, é conversa. Você não está medindo todos, você está medindo uma fraçãozinha. Mas é o que dá para fazer. O transcritoma, você ainda consegue medir, desculpa, o proteoma, você ainda tem mais controle do que o metabolômico, porque pelo menos é a mesma espécie química, são todas proteínas. Aqui tem de tudo. Tudo quanto é espécie química usada no organismo está nessa classe aqui. O proteoma não, já são as proteínas. Já fica um pouco mesmo assim, elas são muito diversas. É difícil você conseguir medir tudo de uma vez. O transcritoma já é mais fácil, porque são todas a mesma espécie química, tudo RNA. Só que eles são função do tempo, dependendo do espaço e tempo. Dependendo do lugar, dependendo da hora, alguns genes vão estar expressos, outros não. O DNA é mais fácil, porque esse aí o genoma está inteirinho, igualzinho, desde a célula do seu cérebro até a célula do dedão do pé. Então aí é bem mais fácil de medir. É por isso que teve um boom no genoma também. É uma questão de metodologia, de técnica, não é só uma questão conceitual. É muito mais fácil medir isso do que medir isso, pelo menos em larga escala. Mas para você conseguir chegar no entendimento de organismo como um todo, você precisa disso tudo. Isso aqui é a coleção de partes. É você encontrar quantos parafusos tem no boom, quantos, sei lá, quantos assentos, quantas janelinhas. É você realmente fazer um inventário de tudo que tem aqui. Esse outro lado das interações, eu falo, ok, quem interage com quem? O parafuso 36 ou outro encaixa em que janela? Ou coisas, eu estou fazendo uma analogia com a apresentação anterior. As interações são importantes e além das interações, você tem os estados funcionais. As coisas podem ter potencial de interagir, você pode ter saber que uma molécula interage com a outra, mas naquele instante do tempo ela não está fazendo isso, porque não é o momento de fazer isso, vamos supor. Mas em outro estado da célula, pode ser que aquela interação que é possível teoricamente esteja acontecendo. Então, além das interações possíveis, você tem que analisar a dinâmica. Então, a coisa é muito mais complicada do que a gente, na verdade a gente sabe que é complicado, é descomplicada de propósito, porque complexo não pode falar, complexo dá, aqui nessa audiência a gente não pode dar complexo para qualquer coisa, então é complicado. Esse é muito mais complicado do que a gente fez. Só que o que a gente vem descobrindo com o passar do tempo é que é mais complicado, a gente já achava complicado, mas é mais complicado ainda. Recentemente, recentemente estou falando de quê? Dez, quinze anos. O papel dos RNAs não codificantes vem sendo cada vez mais importante nesse fluxo de informação. As pessoas perceberam que o RNA que não codifica proteína também tem função, ele também pode fazer coisas. E para muitos, muitos, muitos organismos, inclusive nós, os humanos, a maioria desses caras nem sequer são conhecidos. É que nem a dark matter, vocês já ouviram falar do dark matter, que a maioria da massa do universo a gente não observa. Quer dizer que a gente está, a gente escreve livros e livros sobre só a partecinha do que a gente consegue ver. Uma partecinha não, uma parte considerável. Mas tem todo um mundo lá fora que a gente não está nem considerando na hora de montar esses modelos. Aí adivinha, não funciona o modelo, aparece um monte de propriedades que você não esperava. Mas é claro, você está desconsiderando um monte de coisa. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é achar essas partes. Achar todas as partes que não são, não vou dizer que não são como isso, mas que não são tão mainstream quanto as proteínas. Isso é uma coisa importante. A gente tem gente no laboratório trabalhando em várias partes, mas hoje, o que eu quero, não várias partes não, várias etapas desse fluxo de informação, mas hoje o que eu queria falar é desse pedaço aqui. Então, é de como encontrar o resto das partes que estão faltando na sua rede, no seu sistema complexo, e, para depois a gente poder falar se é complexo mesmo, e as interações entre essas partes com outras partes, como por exemplo, as proteínas. O organismo que a gente esconde lá no nosso organismo modelo é um organismo que se chama Halopacterium Salinarum. É uma arqueia, não sei se vocês sabem, mas o universo, não, o universo vivo, pelo menos no nosso planeta, é dividido em três grandes partes, as bactérias, os eucariotes, e as arqueias, é o terceiro domínio da vida. E, o que a gente... Isso não é necessariamente, mas em geral, elas são extremórdicas, os seres que vivem em condições... Então, por exemplo, sabe a boca do vulcão lá embaixo, tem o mar, aquele vulcão lá embaixo onde não tem luz e tal, e aí tem aquelas fumacinhas saindo. Você sempre vê no Discovery Channel, então, os bichinhos que moram lá, provavelmente são arqueias. E o nome arqueia também vem de antigos, porque o que a gente chama de extremófilo, o que a gente chama de extremo, na verdade, quando o planeta começou, era o padrão, né? Extremo é o oxigênio, isso é perigoso. Gera radicais livres e isso faz mal para a gente, oxigênio faz mal. Mas o planeta evoluiu para usar esse tipo de fonte de... Bom, enfim, e esse é o organismo que a gente estuda. Esse organismo, em particular, ele vive em altas concentrações de sal. Então, aqui tem um exemplozinho de cristal de sal, e é cristal de sal, é só sal, só que fica rosinha assim por causa dos pigmentos que ela tem, então está cheio de Halo Bacteria aqui dentro. E esse organismo, ele virou um... Um dos motivos por que ele virou um modelo em Systems Biology, é que relativamente recentemente, em 2007, o grupo do instituto onde a gente fez... Onde eu e a professora Corritte, que lidera o laboratório, a gente faz uma parte molhada, fizemos o postdoc, logo que a gente chegou, imagina? Se eu tiver chegado um pouco antes, ali é que... Bom, enfim. Para quem não sabe, a Cell é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Se ela fosse multidisciplinar, ela seria a primeira, mas como ela só trata de biologia, ela está abaixo da Nature, da Science, lá em alguns degraus, mas enfim, é uma revista muito... Quando sai na Cell é porque é coisa boa, ou vai mudar o livro-texto, é realmente coisa boa. E esses caras, eles publicaram uma capa, onde eles, pela primeira vez, conseguiram fazer um modelo do sistema inteiro, do transcriptoma completo desse organismo, e quando eu digo completo, são todos os genes mesmo. Então aquela coisa de colocar vários... Que todo mundo foge, de colocar vários elementos no sistema, todos os genes que tem lá, que a gente forja, porque é difícil fazer isso, eles conseguiram fazer, e por isso foi uma coisa tão relevante. O transcriptoma. E criaram o que a gente chama de hairball, a bola de aveiras, redes, nossa, é só para dar uma noção de complicado, olha que complicado, um monte de setinhas para lá e para cá, e na verdade não tem como você olhar uma figura dessa e interpretar alguma coisa. Você precisa de software adequado, você precisa navegar, você precisa criar um novo framework mental para começar a lidar com essas coisas. Olha a figura 3, quando o seu orientador fala, cadê a figura 3, você põe isso aqui, é só porque você não vai referir mesmo, não serve para nada isso aqui. É só para dizer que é difícil. Você precisa ter um... Até um jeito de ler esse tipo de ciência precisa mudá-lo, você precisa navegar, você precisa entrar nesse tipo de coisa, entender o que são essas sete... O que quer dizer esse quadradinho, apontado, apontadinho? Mas enfim, eles fizeram esse modelo e o interessante é que eles fizeram um modelo preditivo, quer dizer, não é só para contar, não é só para descrever o que aconteceu no laboratório, para você transformar a biologia em física, isso é outro assunto para o fim da nossa mesa, transformar a biologia em física. Tem gente que não gosta quando fala assim, eu estou brincando, não é para transformar a biologia em física, é para fazer uma biologia nova. Mas daí os físicos poderiam trabalhar nela, entendeu? Porque do jeito que está, não dá. Um monte de cartões não vai dar. Você está gravando, né? Ah, bom, enfim. O pior é que já está, não vai ficar. E, enfim, esses modelos precisam ser preditivos, e esses caras conseguiram, e por isso foi tão relevante, eles conseguiram fazer para essa arqueiazinha o modelo dele, só que, o modelo dele, só que não foi perfeito. Eles conseguiram prever, o comportamento, eles conseguiram explicar basicamente 80% do transcritoma desse organismo. E cadê os outros 20? É isso que a gente está querendo entender. Eu, pessoalmente, acho que o reto dos 20 está justamente na parte onde ninguém olhou. Você não pode querer fazer um modelo que funcione com 100%, se está faltando um pedaço, certo? Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando. Temos todas as partes para depois somar elas e ver se é maior que o todo? Não. Os RNAs não-codificantes continuam faltando para esse organismo. A gente sabe como é que essas internações acontecem. Mesmo naqueles não-codificantes que a gente sabe que existem, a interação entre proteínas e RNA ainda não está bem estabelecida. E isso é uma das coisas que a gente está trabalhando também. Então, agora, depois da introdução do treino, finalmente o que nós estamos fazendo. Para descobrir novos RNAs no transcritoma, no organismo, um jeito bem eficiente é você fazer uma análise do que se chama de RNA-seq, que é o transcritoma em larga escala, por sequenciamento quantitativo. É uma das técnicas que se usa para isso. É basicamente o seguinte, você tem um mensageiro... Tudo bem, no caso da Arquese, esse mensageiro não vai ter poliá, porque não é... Licença poética para cometer... Eu vou usar licença poética para cometer alguns abusos de linguagem. Então, você pega o mensageiro e você fraciona ele em pedacinhos. Vários pedacinhos. E depois você põe no sequenciador, para sequenciar. E... Esse sequenciador, uma analogia boa seria uma urna. É uma grande urna cheia de bolas. E cada bola tem uma cor. Só que algumas cores são semelhantes. Tem o azul, o azulzinho, o azul bebê. E tem o vermelhão. Tem o pink, tem o rosa. Você tem uma urna gigante cheia dessas bolas e você vai sequenciar a mesma coisa que tirando essas bolas da urna. E você olha as cores e fala Ah, azul veio desse gene aqui, do gene azul. Conta um para ele. É como se fossem essas setinhas aqui. Então, conta um para o gene azul. Conta para o outro gene. Na verdade, para o mesmo gene, mas outro pedacinho, que é o azul bebê. Aí vem o azul, sei lá, azul turquesa. E aí você vai colecionando todos os azuis que são relacionados, são as contagens relacionadas ao gene azul. E azul é a maneira de dizer, dá uma bola numa urna. Mesma coisa para o vermelho, mesma coisa para todas as cores. E com isso você vai montando um sinal desse tipo. Ao longo do genoma, imagina que essa coordenada é o genoma do seu organismo. Ao longo do genoma, você conta quantas vezes apareceram, quantas vezes você sorteou naquela urna a bola daquela respectiva cor. E você vai, ao longo do genoma, fazendo isso. Às vezes desce, às vezes sobe por flutuações estatísticas. Essas de frequência mais alta, provavelmente são flutuações estatísticas pelo processo estocástico de pôr a mão na urna lá e tirar uma bola. Mas tem outras flutuações que não são por causa disso. São questões da técnica, tem regiões do genoma que são mais difíceis de ser sequenciado. Tem regiões que são mais difíceis de acontecer a desfragmentação. Então você tem um sinal desse tipo, um ruído. O que você quer aqui é, integrando esse sinal, conseguir saber o nível de expressão dos genes conhecidos. Isso é o que a maioria das pessoas quer. Mas uma outra coisa para que serve esse tipo de técnica é você descobrir genes, descobrir mensageiros. Quando você vai alinhar no genoma, não tem proteína nenhuma. É isso que a gente chama de no-code, ou RNA não-codificador. Você tem uma mensagem, você tem um transcrito. Quando você vai de volta no genoma, não tem nenhuma proteína equivalente a ele. Mas você vê claramente que ele existe. É esse tipo de técnica que a gente usa. Aqui eu coloquei só um exemplo dos tipos de dados que a gente tem que integrar para achar esses caras. Não é só o RNA-seq, não é só esse transcritoma, mas tem várias outras coisas. Eu não vou entrar nos detalhes. Depois, se alguém quiser, se vocês que são de bio e fazem bio não, discutir isso depois, eu vou ficar disponível. A gente chama de tracks essas coisas. Cada linha dessa é um track. Então tem várias informações. Por exemplo, isso aqui é interação de proteína e DNA. Isso aqui é essa parte que fica vermelho e verde. Não tenho um exemplo vermelho, mas está tudo em verde. É uma análise temporal da transcrição ao longo da curva de crescimento. Se tiver verde, é menos do que um certo padrão zero. Se tiver vermelho, é acima do padrão. Aqui, por exemplo, é... Cadê? Deixa eu achar. Esse aqui é a conservação entre várias espécies diferentes. Então você integra vários tipos de informação. Mas os tracks mais importantes são esses dois. E aqui tem o genoma e as proteínas conhecidas. Então na fita Watson e na fita Greek. Na fita Va e na fita Vort. Eu nunca sei qual é qual, mas na fita mais e na fita menos. Pronto. Essa aqui é a menos que volta e essa é a mais que vai de assim. Então às vezes a gente vê claramente, como por exemplo aqui, sinal. E não só sinal, a gente vê sinal diferencialmente expresso ao longo do tempo. Não só existe o sinal, como ele se comporta, diferente à medida que o bichinho vai crescendo lá em cultura. Só que não tem nenhum gene, nenhuma proteína associada a ele. Esse é um tipo de, esse é um jeito de achar dark matter, biológico dark matter. A gente acabou de achar uma. Então é isso que a gente está fazendo. Achar todas essas daqui, ou pelo menos achar uma, fica, aqui fica mais claro. Então esses são os dados de RNA-seq. Esse aqui é o dado que mostra a evolução ao longo do tempo do transcritor. E essas são outras coisas importantes, mas eu vou deixar para lá nesse momento. O importante aqui, o take-home message, é que tem o transcrito, mas não tem a proteína. É assim que a gente... Eu vou insistir de novo. Como é que nós vamos falar que o negócio é complexo, que a soma é maior do que o todo, né? Não. Que a soma é maior... Não. Que o todo é maior do que a soma das partes. A gente não tem todas as partes para somar. Esse é o point. A gente está querendo descobrir todas as partes, para daí partir para os sistemas complexos. E daí, uma vez encontrado isso, a gente quer saber com quem que eles interagem. Para poder montar, sabe aqueles grafos bonitinhos? Que tem setinhas mostrando quem interage com quem? Então, para poder montar isso, você precisa saber que molécula que interage com qual. E esse é o tipo de experimento que faz isso. É um negócio relativamente simples. Quer dizer, é simples de falar. Para fazer funcionar... A dona que está fazendo isso, está dando risada. Para fazer funcionar, são os 500. Mas é o negócio seguinte. Você faz uma mágica bioquímica, o cross-link, e faz a sua molécula que interage com a proteína ficar grudadinha. E não soltar. Aí você destrói todo o resto. Falando bem grossiramente. Destrói todo o resto. Depois você solta. Solta a ligação entre a proteína e o RNA aqui. Aqui está a dupla fita, é DNA, mas foi copiado. Tem um equivalente para DNA, tem um para RNA e um para DNA. Finge que isso aqui é uma fita só. Mais licença corrente. Aí você destrói todos os outros, solta esses dois, faz uma outra mágica bioquímica, que você consegue isolar com anticorpo e tal, e sequencia. Manda para o sequenciador de novo. Só que dessa vez você não quer saber, não é mais bolas em urnas, muito menos descobrir quais são os genes. Nesse caso, quando você manda sequenciar, você vai ser capaz de ver esses pedacinhos e não ver todo o resto. E assim, quando você mapear de volta no genoma, você vai descobrir quais são os genes, codificante ou não. Então, no nosso caso aqui, a gente quer saber não o codificante, mas isso vai acontecer para todos. Qualquer um que interagir com essa proteína em questão aqui. Só vai ser liberado por sequenciamento daquilo que foi protegido pela sua proteíninha. A proteína do P2D, não. Enfim, é isso que a gente está fazendo também para estudar as interações. É lógico que isso aí dá para fazer com uma, duas, três, não vai dar para fazer para todas. Então, para ficar em uma escala ômica, a gente precisa usar aprendizado de máquina, métodos de informática, para tentar predizer e adivinhar quem interage com quem com base em alguns exemplos experimentais. Não vai dar para fazer para todos. Isso é caro, dá trabalho, não tem doutorando no mundo que faça. Não tem, nem na China dá para fazer para todos. E olha que lá tem doutorando, hein. Vocês estão acordados? Esse foi bom. Então, e aí a gente precisa usar a bioinformática para tentar adivinhar os ovos e as moléculas de interagem. Uma das coisas que a gente está usando é o seu pod vector machine. Eu vou pular essa parte para não ficar muito técnico. E basicamente, voltando à questão original, o meu tempo estava tranquilo. Estava no modo turbo. Sim, ah, está tranquilo. Voltando então para a questão original. É realmente complexo ou está faltando opaco? Provavelmente as duas coisas. A gente precisa das bolinhas coloridas todas. Não pode ter só de um tipo. Para realmente modelar o organismo como um todo. E falar, ok, entendi o sistema complexo. Agora, por mais complexo que ele seja, eu consigo saber o que ele vai fazer se eu desafiar ele externamente com um estilo A, B ou C. Eu não posso olhar só as proteínas. Eu não posso olhar só o transcritoma. Eu não posso olhar só isso, só aquilo. Vai ter que pôr todas as bolinhas de todas as cores. Não dá para ter bolinhas de uma cor só. Vai ter que ter de tudo. Tem que integrar todos aqueles níveis de informação que eu falei. Depois disso, não posso falar assim, ah, vou fazer um modelo super bom que vai entender tudo, faltando todas as bolinhas rosas. Não dá. A gente tem que primeiro ter certeza, ou pelo menos ter quase o mais próximo possível do que for tecnicamente de certeza, de que todas as bolinhas estão lá. E depois de que todas as conexões a gente conhece. Pelo menos as potenciais, às vezes essas conexões mudam no tempo. Ele mostrou um exemplo da epilepsia que no estado A e no estado B as conexões mudam. Mas pelo menos a gente tem que saber quais são as possíveis. Se for, se der ainda para saber quais são as possíveis e sua dinâmica, melhor ainda. Aí você vai estar mais perto ainda do entendimento desse sistema conjunto. Só que são muitas. Mesmo um organismo pequenininho, unicelular, bonzinho, que nem esse, ah, ele é não patogênico, pode ficar tranquilo, ele mora dentro do sal e tal. Ele mora em concentrações dez vezes maiores do que a água do mar. Só para você ter uma ideia. Se põe água ali, ele morre. Se põe água, ele morre. Então, para você ter esse entendimento como um todo desse sistema, não pode ignorar uma das partes. Não pode ignorar uma das... E não pode ignorar as conexões. Por isso que eu acho que está faltando parte e é realmente complexo. Com isso eu termino. Eu vou só fazer uma... Se eu tiver tempo, eu vou fazer uma demonstraçãozinha rapidinha daquele... Eu sei que é aquela figura que tinha um monte de tracks, é difícil de ver. Então, eu trouxe o programa propriamente dito, porque eu acabei de convencer vocês que olhar figuras nessa nova área não adianta muito. Você tem que realmente navegar os seus dados. Não é só puxar na tete do e-mail, coisa e tal. Então, eu trouxe o programa para mostrar. Mas, só para terminar, então, os patrocinadores que a gente não pode esquecer de falar. O patrocinador de amante, que é a FAPES, o CNPoquinho, que dá sempre um pouquinho. Tem para a reitoria de pesquisa e, principalmente, o programa de pós-deduação em bioinformática. E a CAPES que paga a conta das crianças. E, com isso, eu termino com esse quote, para a gente repetir. Esse, o DIGITRA, ele é um expoente da área de... Ele é um cara muito importante da área de gráficos e da computação. Olha só, pensa nisso. Simplicidade é uma virtude. Só que ela requer trabalho duro para conseguir e educação para apreciar. E, para fazer as coisas ainda piores, formação para apreciar. E, para fazer as coisas ainda piores, complexidade vende melhor. E, com isso, eu termino. Obrigado.